E confirmei o fato, o fato que aconteceu há dois anos atrás. No Instagram, a socialite Day McCarthy compartilhou um vídeo alegando que Sofia Barclay teve um envolvimento com o Neymar. Não foi só a Fernanda que saiu com o Neymar, não é só, inclusive a Sofia Barclay, ela tem até um contrato, né? Porque na verdade, quem já saiu com o Neymar também foi a Sofia Barclay. E eu desconfio, não tenho certeza ainda, que ambas estão cotadas para a Fazenda, viu? Após a repercussão do vídeo, Sofia foi até suas redes sociais e expôs que estava sofrendo muitas críticas. E confirmou que ficou com o jogador Neymar, porém, segundo ela, foi há mais de dois anos atrás. A internet inteira já estava sabendo, já tinham vazado toda a informação. Eu apenas dei uma entrevista exclusiva e confirmei o fato. O fato que aconteceu há dois anos atrás, tá? Só para informar para vocês. E, gente, abram a mente de vocês. Ficar com uma mulher trans não te torna menos hétero. Deixam de ser sujos, tá bom? Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.